Música Olha só, olha só o tanto que ela tá machucada, cara Sai pra lá, cara Sai pra lá Vira pra ele de... Não, mãe, não, mãe, não, não, não Salve, salve galerinha do Youtube Tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica Trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal Então, bora lá Seguinte, galera, eu estou trazendo aqui novamente The Isle E como vocês podem ver, nós estamos aqui com um pequeno filhote de Anquilosauro E vocês já podem escutar que tem bastante carnívoro aqui em volta de nós, viu? Tem Yuta Raptors e também tem um Dilophosaurus gritando ao fundo Mamãe, pera aí que eu tô com fome, eu preciso comer Calma aí, comida Comida, pega a comida Minha comida tava zerada, galera Aí, ó, perfeito Olhem só o tamanho da minha mamãe, galera Ela é muito grande Opa Meu Deus do céu Jesus amado Seguinte, neste ano, pessoal, eu estarei tentando trazer aí dois vídeos por dia, tá? Vou continuar trazendo The Isle aí com as novidades lá do Everima também Aqui no Legacy até o fim dele E eu também irei trazer outros jogos que eu ainda não trouxe no canal, tá? Então acompanha aí que vocês vão estar gostando bastante Ainda mais que vai ter dois vídeos por dia Lembrando, um saindo às 11 horas e o outro saindo às 18 horas Bom, a minha mamãe, ela acabou fazendo aqui, né? Este ninho num lugar um pouquinho perigoso e bem exposto Ela fez ele aqui no segundo lago dos Lagos Gêmeos, galera Opa, o Dilofossauro tá ali, mãe O Dilofossauro tá ali, mãe Calma aí, vou ficar aqui pertinho de você Olha o Dilofossauro ali, cara Oh, você vai acertar... Que isso? Vocês viram? Ela quase acertou na minha cara a cauda dela, galera Ai, não ia dar muito certo, não Cadê o Dilofossauro, velho? Eu não tô conseguindo ver ele, mano Eu vou tentar ficar aqui escondidinho no meio dessas árvores, velho Vou aproveitar que eu sou pequenininho Opa, é até uma plantinha aqui, ó Agora que eu fui reparar Tá, galera, mas só que o Dilofauro ainda tá por aqui, mano Ó, ele tá aqui, ele tá aqui perto, velho Vocês escutaram ele gritando? Eu escutei Cadê ele? Minha mãe tá dando rabada Você vai me acertar Calma, mãe Preciso beber água, velho Não sei onde é que tá o Dil, mano Ó, escutaram? Ele tá ali pra trás, velho Sai fora, mano Ih, minha... Opa, ali, 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 ó Acabou de passar ali, ó Só vê a cauda dele passando ali, ó Sai fora, velho E minha mãe também acabou me dizendo agora há pouco Que tem dois espinossauros lá no outro lago, velho Tomara que eles não venham para cá, galera Porque se eles vierem... Ah, meu amigo Aí não vai ser muito legal, não Ainda mais que minha mamãe tá sozinha aqui, né? Meu Deus Mãe, você escutou isso, mãe? Os espinossauros estão aqui perto, velho Não, não grita não, mãe Pelo amor de Deus Você vai acabar chamando eles pra cá Nossa, velho Lascou-se, galera Lascou-se Vamos ter que ficar quietinho aqui agora O gilofossauro voltou de novo, pessoal Ele tá ali na frente Só que... Além dos espinossauros Acabamos escutando também Um tiranoss... É Vocês já escutaram já Um tiranossauro rex, velho Meu Deus, galera Lascou-se, mano Vamos comer aqui mais um pouquinho Beleza Ó O giluzinho tá andando lá na frente Tá indo embora Tomara que o tiranossauro rex encontre ele Se alimente dele Pra ele ter uma carcaça E não vir aqui atrás de nós, galera E tá chovendo bastante aqui Isso vai ser muito bom Que eles não vão conseguir farejar aqui as nossas pegadas, velho Isso daqui vai ser excelente E aí, mamãe Como é que você tá? Olha só Ó Muito legal, velho Seguinte, galera Vocês viram aí que infelizmente Não acabou saindo A atualização do Everima Onde iria chegar aí O Peter Anodon E também o Deinosucos, galera Eles estavam prometendo Essa atualização aí Para o dia 31, né Ou a madrugada do dia 1º De 2021 Porém acabou não saindo, velho Infelizmente, cara Isso foi muito triste mesmo Agora deixa aí nos comentários, certo Quando vocês acham Que eles estarão adicionando aí Essa nova atualização, fechou? E a gente vai ter que tomar mais um pouquinho De cuidado aqui Vamos vir Vamos comer aqui um pouquinho dessa planta E torcer aí para que O Tiranossauro Rex E nem os Espinossauros venham pra cá Ó, a plantinha aqui acabou Beleza Vamos voltar Vira, 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 vira Aí, ó Olha que lindo, mano Vamos dar uma deitadinha aqui agora Aí, ó Perfeito, cara Muito legal Eita, velho Vocês escutaram o Espino? Fala, mãe O que que foi? Opa, onde é que você tá indo? Você não tá escutando os Espinossauros não, cara? Tem até um Tiranossauro Rex por aí Meu Deus, galera Ela me deixou sozinho aqui no ninho, velho Jesus amado O que que eu faço, cara? Pera aí, vamos vir aqui Vamos pegar mais um pouquinho de comida Bora, bora Minha comida encheu Ok Vamos beber aqui E eu acho que ela foi se alimentar Porque eu acabei Acabando, né? Com aquela plantinha Que tinha ali atrás, velho Então eu acho que ela foi se alimentar Em algumas moitas Que tem ali na frente Próximo àquelas construções Só que Eu sou muito pequenininho E eu não consigo me defender sozinho Aí lascou Se vier um Dila aqui Já era, mano Até mesmo o Utah Raptor, velho Vira, vira Deixa eu ver o negócio falando nisso Olha Eu estou 38% aqui de crescimento, certo? Como vocês podem ver, tá? E eu sou uma fêmeazinha Olha só, galera Nós somos aqui uma fêmeazinha Ah, velho Muito legal Tá, cadê minha mãe? Ó, minha mãe está vindo ali, ó Minha mamãe está vindo ali na frente Opa Com certeza ela foi se alimentar Só que ela estava olhando ali para trás, né? Eu não sei se ela acabou vendo alguma coisa, mano Eu realmente espero que não, mano Deixa eu vir aqui Vamos dar uma deitadinha aqui no ninho Vamos tentar ficar um pouquinho mais de boa Aí, deitei, ó Beleza Muito bom, ó Você vai deitar aqui em cima também, mamãe? Ainda bem, né? Porque você vai ter que me proteger dessa chuva aqui Que não está passando de jeito nenhum, galera Está chovendo desde a madrugada, mano Aí é muito complicado Galera Olhem só quem que acabou de aparecer aqui Mano Eu tenho um irmãozinho, velho E ele é um macho, cara A gente pode ver pela coloração das costas dele, mano Cara, que legal Vem cá, irmãozinho Onde é que você está indo? Espera aí, irmão Espera aí, irmão Vamos vir aqui Vamos tomar um pouquinho de água Galera Olha só o meu tamanho Em relação a ele, velho Ele é muito naniquinho, mano E pensar que eu estava daquele tamanho, hein? Ó, e os espinossauros não param de gritar, velho Sinceramente, eu estou com bastante medo De eles virem para cá, mano Se eles vierem Lascou-se Não vai ser nada legal Para minha mãe, principalmente Porque eles vão acabar focando ela, velho Deixa eu vir aqui Aê, beleza Vamos comer um pouquinho Ok Enchi minha fome Meu irmãozinho está aqui Eu estou sentindo falta, galera De outros herbívoros aqui nessa região Estou escutando apenas carnívoros, velho Isso é uma situação muito Mas muito preocupante mesmo, mano Deixa eu andar aqui um pouquinho mais devagar Eu quero tentar encontrar meu irmãozinho aqui, mano Cadê ele? Olha só Cara, ele é muito naniquinho Opa O que que minha mãe está ameaçando? O que que minha mãe está ameaçando? Tem alguma coisa aqui, velho O que que tem, mãe? Você viu alguma coisa ali no meio das árvores? Será que ela viu alguma coisa ali no meio das árvores? Cara, eu não estou conseguindo ver nada Mas só que ela viu Ela começou a ameaçar Meu Deus, velho Cara do céu Complicou a nossa situação aqui, viu? Complicou bastante, mano Vamos ficar quietinho aqui, velho Parece que o som do espinossauro está aumentando também, cara Parece que está chegando mais perto, velho Sai fora Lascou, 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 lascou Olha o que que está vindo ali Tem o espinossauro vindo ali Calma aí, calma aí Não, não, não Vira, 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 vira Mamãe, protege nós, pelo amor de Deus Sai pra lá, espino Sai Sai pra lá Sai pra lá Olha ele vindo ali, cara Meu Deus do céu Ih, ele ameaçou Ele ameaçou Ele ameaçou, ele ameaçou, ele ameaçou Nossa senhora, velho Mãe do céu Eu confio em você Eu confio em você, mãe Mãe, eu confio em você Ó Ó Espino Espino Será que ele vai querer briga ou não vai querer briga? Galera, eu não sei, mano Eu não sei Eu acho que não, eu acho que não Eu acho que ele só tá ameaçando E ele vai embora? O que que ele tá fazendo? Ele tá parado ali, velho Ó Que isso? Onde que o meu irmãozinho tá indo? Volta aqui, criatura Onde você tá indo, velho? Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá Mano, olha o espino ali, velho Espino Espino Olha a ousadia Olha a ousadia Você tá perto do ninho Meu Deus do céu, velho Nos proteja, mamãe Nos proteja, nos proteja Ó, 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 ó Opa, tá muito perto, velho Ele tá muito perto, ele tá muito perto Ele tá muito perto Ó Eu acho que ele tá se afastando Será que ele tá se afastando? Ele tá indo embora Uh Ainda bem, velho Ainda bem, cara Finalmente Meu Deus do céu, que susto Olha, ele deitou ali Ele deitou ali Peraí, mamãe Deixa eu dar uma olhadinha nele ali Ele tá deitado ali, ó Olha o tamanho daquilo ali, velho Olha só o tamanho desse espinossauro, cara Ele tá deitadinho ali na água Só de boa, mano E pensar que ele acabou dando um baita de um susto na gente, viu? Nada, tô de boa Tô de boa Vamos voltar aqui pra perto da mamãe Vamos ficar tranquilo De boa Peraí Tomara que ele não levante, galera Aí, ó Vamos ficar aqui, ó Todo mundo juntinho De boa Olha lá no fundo O espinossauro está se afastando aqui dessa região Eu acho que ele não vai querer confusão aqui com a minha mamãe Até porque, galera O anclossauro Ele é um dinossauro muito Mas muito forte Principalmente Por conta dessa grande clava, né? Que ele tem aqui na cauda, ó Esse porretão aqui, olha o tamanho disso, velho Olha o tamanho da minha mãe, cara É muito grande, velho O meu é pequenininho, ó O meu é pequenininho aqui Comparado com o dela, ó Mas só que ela dá muito dano E é capaz ainda dela acabar quebrando a perna do espinossauro, né, galera? Por conta da força da pancada Mas é isso aí, mano Ele tá ficando de noite E está ameaçando chover novamente aqui na ilha, galera Essa ilha aqui está tendo umas tempestades muito fortes mesmo Galera, estamos aqui de noite E tem um tiranossauro rex Ele tava aqui atacando a minha mãe, velho Olha só, olha só o tanto que ela tá machucada, cara Sai pra lá, cara Sai pra lá Vira pra ele Não, mãe, não, mãe Não, não, não Ele matou a nossa mãe, cara Meu Deus, velho O ninho foi destruído Vambora, 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 vambora A gente tem que correr, cara O que foi isso? Aconteceu tudo muito rápido, galera Quando eu já vi, minha mãe já tava machucada Eu já tava com a perna quebrada Que isso, velho Pra onde que eu vou agora? Meu Deus do céu Lascou-se de vez, galera Ele tá de noite ainda Eu não dei nem o meu primeiro grow, certo? Como vocês podem ver, eu tô 55% Vixe, Maria, velho Será que ele pegou meu irmãozinho também? Nossa, cara Eu não acredito, velho Tiranossauro Rex conseguiu caçar minha mãe, velho Irmão, vem cá, irmão Será que ele tá vindo, cara? Eu tô escutando ele Eu tô escutando ele, galera Vem cá, irmãozinho Vem cá Nossa, galera Que complicado Eu tô escutando ele Vem, irmão Vem, irmão Vem, vem, vem Bora, bora, bora A gente tem que se esconder A gente tem que se esconder Bora, irmão Bora, bora Eu acho que eu tô vendo ele nadando ali atrás, velho Peraí Vamos entrar aqui no meio da floresta E vamos esperar ele Nossa, cara do céu Galera, meu irmãozinho chegou aqui O meu irmãozinho chegou aqui, velho Como é que a gente vai conseguir sobreviver aqui sem uma mãe? Certo? Deixa eu verificar aqui Olha só Eu tô com 53% de fome Com certeza o estado dele é pior do que o meu Porque ele é mais jovem Nossa, velho do céu O que a gente faz agora, mano? Nossa, lascou-se de vez, cara A gente tem que encontrar um alimento por aqui Alguma planta Pra gente poder ficar e também passar a noite, velho Porque senão lascou-se de vez Vou dar uma paradinha aqui Vamos farejar Pra ver se a gente consegue encontrar comida Ó Tem uma comida por aqui O Tironossauro Rex tá gritando Galera, seguinte Eu não sei onde meu irmão tá Ele tava do meu lado De repente ele acabou desaparecendo, galera Eu não sei se ele foi pro meio do mato E alguma coisa acabou pegando ele Eu realmente não sei o que aconteceu, velho Nossa, cara Que situação complicada Ao menos eu consegui encontrar comida E isso já é um fator muito importante Pra gente estar podendo sobreviver aqui, velho Eu vou deitar aqui no... Olha o Rex gritando, cara Meu Deus, velho Que complicação Agora a gente vai ter que esperar aqui pelo amanhecer, certo? E também tem Dilophosaurus gritando aqui na região Bom, galera, como vocês podem ver Finalmente ficou de manhã, certo? Infelizmente, meu irmãozinho Acabou não aparecendo mais Eu realmente acho que ele foi predado aí Por algum carnívoro, certo? Isso é uma notícia muito Mas muito ruim mesmo Até porque vocês viram que a gente acabou Perdendo a nossa mãe Para o ataque de um Tiranossauro Rex, velho Eita, nós Mas é o seguinte, galera Este vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Já deixem o like de vocês, certo? Deixem também o feedback E caso vocês sejam novos E não conheçam o meu trabalho Caiu onde ir paraquedas Já deixem também a sua inscrição Ative o sino de notificações Para saber sempre que saem vídeos novos Um grande abraço a todos vocês E... Fui! Fui!